Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e daremos sequência ao estudo de polígonos regulares. Falamos já, triângulo equilátero, quadrado, hexágono regular, octógono regular. Hoje, nós separamos a aula de hoje para falar o seguinte, soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos e ângulo central, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai esquecer um pouco a ideia do desenho, eu vou trabalhar a parte mais algébrica porque o que eu vou relacionar hoje aqui, o que a gente vai fazer a relação, ela vai ser válida para todos os polígonos regulares, tudo bem? Todos, sem exceção. Só que é claro que eu vou ficar citando alguns elementos para que a gente consiga linkar e colocar a ideia no papel. O que acontece, olha só, se você fala de polígono regular, o que você tem a respeito de polígono regular? Vamos montar um esquema, polígono regular. Olha só, quando você fala de polígono regular, deixa eu colocar aqui, polígono regular. O que eu gostaria de fazer com você hoje é o seguinte, montar um esqueminha para que você consiga se orientar quando a pessoa citar a palavrinha para você, polígono e citar a palavrinha regular. Então, faremos o seguinte, a respeito de polígono regular, o que eu preciso lembrar sobre um polígono polígono regular? É meio que um resumão do que nós vimos. Gente, polígono regular eu pedi para você lembrar. O que ele possui? Aqui, lados, lados iguais. Tudo bem? Lados iguais. Ele possui ângulos, ângulos internos, ângulos internos iguais. Eu tenho citado isso a todo momento para você. ele possui ângulos externos, ângulos externos iguais. Tá joia? Ângulos externos iguais. Uma observação importante, lados, ó, lados, a gente vai representar pela letra L ou a pessoa coloca N, tá? Eu coloco duas letrinhas, ou L ou N. L de lado ou N também pode ser usado para representar lado. Nós usamos muito isso. Em relação a isso aqui, ó, ângulos internos. Olha só, ângulos internos. Como que a gente vai relacionar ângulo interno? Pelo izinho com aquele chapéu. Lembra do izinho com chapéu? Ângulo interno. Como que você vai fazer para relacionar ângulos externos? Ó, ângulo externo, o izinho com chapéu. Tá joia? Tô relembrando de todas as notações. Eu posso utilizar a palavra lado pela letra L minúscula ou pela letra N. Tanto faz, tá? N com relação a número de lados, a quantidade de lados que a figura possui. Então, ó, de novo. Se é um polígono regular, ele tem lados iguais, ângulos internos iguais, ângulos externos iguais. O que que a gente tem que lembrar? Como que eu acho um ângulo interno dele, né? Pô, eu quero descobrir um ângulo interno. O procedimento para você achar o ângulo interno vem primeiro do externo. Então, peraí. O que que você vai fazer, ó? Para esse cara aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. Outra possibilidade. Quando eu vou mexer com ângulos. O que que eu faço para mexer com os ângulos de um polígono? Eu quero descobrir, como eu falei para você, ah, eu quero descobrir o ângulo interno, quero descobrir o ângulo externo, quero descobrir. Não comece de outra maneira, se não pelo ângulo externo. Por quê? Olha só. Quando nós falamos de ângulos, você tem que lembrar o seguinte, ó. De ângulo. Então, a soma dos ângulos externos, lembre, para qualquer polígono, inclusive para esse, a soma dos ângulos externos sempre vai ser igual a 360 graus. Mas, mas, se você quer descobrir cada ângulo externo dele, o que que você faz? Você pega os 360 graus e divide por N. Ó, N, N lados. Se eu pego cada ângulo, se eu pego 360 graus e divido pelo número de lados, eu acho cada ângulo externo dele. Olha só, cada ângulo externo. Então, vamos colocar aqui, ó. A soma dos externos tem que dar 360. 360. Mas, cada ângulo externo, ó, cada ângulo externo é dado por isso aqui. Daí você vai pensar assim, tá, professor, mas eu achei o ângulo externo. O que que eu faço agora para achar o ângulo interno? Vamos lembrar uma coisa importante em cima disso aqui, ó. Eu vou fazer um desenho aqui. Olha só. Eu vou pegar um pedaço do polígono e eu fiz essa representação na primeira aula que nós tivemos. Eu tô pegando dois lados consecutivos dele, tá? Dois lados consecutivos do polígono. Eu tô imaginando aqui, ó, um ponto A, tô imaginando aqui um ponto B, tô imaginando aqui um ponto C. Pelo amor de Deus, eu peguei só uma parte dele, tá? Só uma parte. Por quê? Porque aqui, ó, prolongando um dos lados ali igual eu fiz uma linha pontilhada, o que que acontece? O que acontece? Esse pedacinho aqui é o ângulo externo. Suplementar a ele, você tem o ângulo interno. O interno mais o externo são suplementares. Poxa, se são suplementares, ó, o ângulo interno somado ao ângulo externo resulta em 180 graus. Ó, a gente vai modelando o esquema. O ângulo externo mais o interno dá 180 graus. O que que vai acontecer aqui, ó? O que que acontece? Ó, então vamos de novo. Em relação aos ângulos, começa pelo externo. A soma de todos os externos dá 360. Se você pegar os 360 e dividir pela quantidade de lados, você tem cada externo. Tendo o externo, eu acho o interno porque eles sempre serão suplementares. A soma dos dois é 180. Puxa vida, então quer dizer que se eu lembrar disso, fizer isso, acho o externo, acho o interno. Consigo fazer o quê? Porque, a partir daqui, a soma dos ângulos internos é dada por duas opções. 180 graus que multiplica N menos 2 é uma opção que eu tenho, tá? Ou, ou, a soma dos ângulos internos, ela vai ser igual. Perceba, se você tem 20 internos, você tem 20 externos. Se você tem 40 externos, você tem 40 internos. Se cada externo você acha desse jeito e eles são suplementares, eu acho o interno. Então, o que eu vou fazer para achar a soma dos internos? Eu pego cada ângulo interno e multiplico pelo número de lados. Mas, por favor, aqui cabe aquela boa e velha observação. Essa relação aqui, essa relação aqui, essa aqui é válida apenas, apenas no regular. Professor, é a de cima, essa, para qualquer um. Professor, é a de baixo, só no regular. E a de cima, qualquer um, a de baixo, só no regular, certo? Perceba que o esquema que eu montei para você, está quase completinho, falta uma coisa. Gente, é uma estrutura bem legal para você seguir, tá? O que acontece ali, vamos pensar? Falou em polígono regular, dois caminhos, dois caminhos. Ou eu sigo esse caminho aqui para analisar dependendo do que eu quero, certo? Ou eu sigo esse caminho, deixa eu apagar para fazer bonitinho. Ou eu sigo esse caminho aqui. O caminho de cima é um caminho que eu tenho que lembrar. O que um polígono regular possui? Lados iguais, ângulos internos iguais, externos iguais. Lado, ou é letra L ou letra M, que eu vou usar. Lângulos internos, ângulos não, ângulos internos, pela letra I, ângulos externos, letrinha E. Só que, ângulo, eu venho para cá. Falou em ângulo, eu estou linkando ali. E por que eu começo pelo externo? Começando pelo externo, dividindo 360 pelo número de lados, eu acho cada externo. Achando cada externo, suplementar eu tenho cada interno. Tendo cada interno, eu tenho duas opções para fazer isso aqui, para achar a soma deles. E por último, outra coisinha que eu pedi para você lembrar. Que no polígono regular, apenas no regular, o que acontece também? O ângulo central é exatamente igual ao ângulo externo. Vou colocar essa observação aqui. Aqui, ângulo central. O ângulo central, letra C minúscula com o chapéuzinho. Então, aqui, para a gente fechar a conta, no polígono regular, o ângulo central é exatamente igual ao ângulo externo. Simples assim. Aqui, esquema melhor que esse, impossível para você se orientar, em relação às atividades que você vai fazer em casa. Tudo de polígono regular está aqui. Perceba, eu fiz um roteiro para você, um esqueminha para que você consiga lembrar. Então, vou ficar de lado, daí você congela, monta aquele esqueminha bonitinho lá com uma letra melhor do que a minha, que minha letra é meio esquisita. E resolve os probleminhas. Tudo bem? Gente, então assim, falta apenas uma aula para a gente fechar o assunto, que na nossa próxima aula eu vou falar sobre diagonal. E eu espero que você faça o seguinte, repare que eu não passei tarefa para você até agora, porque é uma situação mais teórica. Mas na última aula não vai ter como escapar. Você vai ter que ter uma tarefinha, vai ter uma tarefinha bem caprichada. Tudo bem? Por enquanto, ficamos por aqui. Agradeço a atenção e a paciência de todos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.